Olá, aqui é a Prográdio do Sem Palavra Cantada. Bom dia, família. Bom dia, crianças. E hoje é dia de música. E a nossa primeira música, na verdade, é uma poesia do Vinícius de Moraes, chamada Operu. E quem cantou, fez essa versão música, foi a Elba Ramalho. Então, a gente vai escutar Operu, da Elba Ramalho. O Filho foi a passeio, pensando que era barbão, de curtir com o rio, e se tanto que morreu de congestão. O Piro dança de roda, numa roda de carvão. O Matava fica tonto de quase cair no chão. O Matava fica tonto de quase cair no chão. O Piro se viria, faz a voz do ribeirão. Foi falhão, não foi, dizendo que tem reiço de pavão. Foi dormir e teve um sonho, todo que só se escondeu. Só quando tinha cores, quando é esse amigo seu? E só quando tinha cores, quando é esse amigo seu? O Filho foi a passeio, pensando que era barbão, de curtir com o rio, e se tanto que morreu de congestão. O Piro dança de roda, numa roda de carvão. O Matava fica tonto de quase cair no chão. O Matava fica tonto de quase cair no chão. O Piro se viria, faz a voz do ribeirão. Foi falhão, não foi, dizendo que tem reiço de pavão. Foi dormir e teve um sonho, todo que só se escondeu. E só quando tinha cores, quando é esse amigo seu? E só quando tinha cores, quando é esse amigo seu? O Piro se viria, faz a voz do ribeirão. Agora, a gente vai escutar a música A Avó do Grupo Cria. A Avó do Grupo Cria. A Avó do Grupo Cria. Se eu fico cansada, com a visca embaçada, enxergo igualzinho a vavó. Sei que a vida se repete, e que a minha mãe se esquece. Quando conta a mesma história, diz que a sua memória tá clicando e volta. Se eu demoro no banho, sei que parecem... Se eu demoro no banho, se eu demoro no banho, se eu demoro no banho, Sei que a minha mãe se esquece. Quando conta a mesma história, diz que a sua memória tá clicando e volta no banho, vai ficando igual a vavó. Nossa última música de hoje é do Grupo Cria, agora a música sobre o avô. Eu sou do tempo do Abacu. De quando não havia celular. Não existia laptop nem o abdô de se intercomunicar. Eu sou do tempo do Abacu. Eu sou do tempo do Chacrinha. Do Lambe Lambe na pracinha. Do seno e do cartão postal. Sou da Rádio Nacional. E ainda digo com orgulho. Sou do tempo de Getúlio. E isso não é nada mal. Eu sou do tempo do Abacu. De quando não havia celular. De quando não havia celular. De quando eu tinha. Eu sou do trabalho. E ainda digo com orgulho. no antigo carnaval e isso não é nada mal eu sou do tempo do abato de quando não havia celular não existia laptop nem o hábito de se intercomunicar eu sou do tempo do chacrinha no lambi lambi na pracinha do ceno e do cartão postal, são da rádio nacional e ainda digo com orgulho sou do tempo de Getúlio e isso não é nada mal beijo criança tchau 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 Obrigado.